A você que acompanha o Jornal ou Inicia-se oficialmente o verão Então a partir de amanhã, verão na nossa cabeça Temperatura lá em cima, noites mais curtas e dias mais longos Então amanhã inicia-se oficialmente o verão Hoje é dia 21 de dezembro de 2023 2023 indo embora, né? Estamos aí já na iminência do encerramento do ano E hoje dia 21 de dezembro Comemora seu dia do atleta Olha que maravilha Você aí que gosta da prática de esporte Seja ela como hobby ou profissional Hoje é o teu dia E se você não pratica nenhum tipo de esporte Então está aí o convite pra você começar Pra esse verão aí Ainda dá tempo de você deixar o corpicho bonito, né? E não é só questão de estética Mas também questão de saúde Beleza? O Jornal Popular no Trânsito desta tarde Te traz aqui na alça de acesso a PR-423 Alça essa que sai lá da BR-476 Rodovia do Xisto E traz até aqui, né? Onde você acessa a 423 Sentido Campo Largo Ou acessa aqui pra debaixo do viaduto da CSN Indo em direção a Marcelino Jacinski, né? Percurso bastante utilizado aí Pros nossos moradores aqui da Araucária Buscando acessar Marcelino Jacinski Pra tomar rumo aí O bairro Iguaçu, Costeira E adjacência Trazendo pra você que nesta tarde O trânsito aqui está devagar Está bem lerdo aqui Principalmente pra quem está seguindo pra Campo Largo Isso deve-se ali Com certeza Aquela lombada Ali na Na rotatória do parafuso, né? Ali sempre é um gargalo Então o trânsito fica devagar Muitas vezes pra cruzar a rua ali Pedestre Então os motoristas vão parando pra dar a vez E aí o que que faz? Causa esse concessionamento aqui Nessa alça pra pegar aqui a 423 Então você que está vindo aí de Curitiba E tem por hábito aqui de Acessar Marcelino Jacinski Através aqui da 423 Você vai encontrar esse trânsito devagar Você que mora aí pro lado da Fazenda Velha Do Fazenda Velha Da Capela Velha E também vem aqui pela 423 Pra ir sentido aí a rotatória do parafuso O trânsito está devagar Bastante lerdo Neste momento Aqui nesta alça de acesso Beleza? Então o Jornal Popular no Trânsito Nesta quinta-feira Trazendo pra você A condição de trânsito Neste momento Aqui na alça de acesso Pra 423 Lembrando você, né? 2023 está terminando E a partir de janeiro A partir de janeiro A concessionária aí Vai já assumir A condição de manutenção Desta Desta PR Então a partir de 2023 Essa PR 423 Já estará na mão da iniciativa privada E a nossa esperança, né? É que já Inicisse no mês de janeiro As melhorias Que são necessárias Olha o pessoal lá Do fã Do jornal popular Dando um alô aí Motorista, caminhoneiro Dando um tchauzinho aí pra gente Então como eu estava falando Esperamos, né? A nossa esperança Que já No mês de janeiro A concessionária Que vai assumir A manutenção E o cuido O zelo Desta rodovia Já comece As obras de melhoria Melhoria essa, né? Que principalmente Aqui nessa alça de acesso Onde nós Vimos aí No tempo de chuvarada No mês de setembro Outubro Que ali virou um trânsito Um local Quase que intransitável Um trânsito impossível De passar Aqui nessa alça Então estamos aí Na esperança Que 2024 Apesar do pedágio Que é necessário Não existe Almoço grátis Então a concessionária Tem que cobrar Mas esperamos Que venham melhorias Aqui principalmente Nesta alça De acesso Beleza? Neste momento Aqui a alça Já está Limpando aqui Pra quem Acessa Marcelino Jacinski Mas você pode ver Nas imagens Que pra quem Segue aí Pra Campo Largo O trânsito Está devagarzinho Está indo lerno Aos passos de formiga Aí, né? Como diz No jargão Popular Beleza, gente? Então está aí Era isso que queríamos Mostrar pra você Nesta tarde Aí no trânsito Aqui da nossa cidade Mostrar a movimentação Aqui na alça De acesso Da PR 423 Meu amigo Minha amiga Você quer ficar Bem informado De tudo que acontece Em nossa cidade? Então você tem que ser Parceiro do veículo De comunicação Que tem essa capacidade De trazer notícias Pra você Atualizadas Eu sempre digo Que a Araucária Não vive só De acidente De trânsito Mas nossa Araucária Tem muita coisa Bacana acontecendo E você precisa Estar por dentro Pra você participar Da vida da cidade Então este veículo Que pode trazer A notícia Em cima do laço Pra você É o Jornal Popular Então marca aí No seu telefone Na sua agenda Este número 3-614-2500 3-614-2500 Manda uma mensagem Lá via WhatsApp E o pessoal Da redação Vai te inserir No grupo De notícias E assim que a notícia Acontece Você vai estar recebendo No conforto Da tela Do seu celular E assim Ficar por dentro De tudo o que ocorre Em nossa cidade Araucária Tem muita coisa Bacana gente Na área do lazer Do esporte Do entretenimento Da cultura Da religião Enfim É uma diversidade De assuntos E que nós Do Jornal Popular Trazemos diariamente Pra você Então marca aí O 3-614-2500 Manda um oi Lá no WhatsApp E você vai fazer parte Do grupo De notícias Do Jornal O Popular Beleza? Então está aí Eu vou me despedindo Dessa live Mas antes De eu ir embora Eu quero mandar um abraço Hoje para o Sandro Grande pessoa Que acabei de bater Um papo com ele Ele que nos acompanha Diariamente Na live do trânsito O Sandro lá O esposo da Ruth Então um abraço Para você Sandro Pessoa Gente fina Da mais nobre Grandeza Um abraço Um abraço Para você E a você Que me acompanhou Nesta live Eu desejo Que você tenha Uma ótima noite De quinta-feira Que você tenha Um bom descanso E amanhã Nós estaremos Em outro ponto Da cidade Trazendo a condição Do trânsito Para você Fique com Deus E fique com o Popular Pois o Jornal O Popular É o especialista Em Araucária